Ó, eu vou começar daqui de baixo, quando eu começar de baixo, tu já começa a filmar, tá ligado? Eu vou começar saindo, feito o grito, o grito não, aquele homem da Kacimba, o cabelo da Kacimba, o chamado. Oh, não! Tá filmando? Não. Tá tudo ok, né? Não. Pra vir, meu totô, hoje eu tô aqui, Camaragibe, e tô aqui, ó, pra denunciar a desperdícia de água. Um mesmo, meu querido, a desperdícia de água que tá horrível, todo mundo aqui sofrendo com a falta d'água, mas tem água. Só que não tem água nas casas, tem água assim no meio da rua, como vocês tão vendo aqui, gente, ó pra isso, ó pra isso, gente. Isso aqui é tudo água, gente. Não diga. Como é que pode? Como é que pode isso, pra vir? Como é que pode isso, Brasil? Tô aqui na rua... Qual, moço? Qual o nome dessa rua? Tô aqui na rua Araponga, o que você tem a falar aqui a respeito dessa água de desperdício da Compesa? Rapaz, aqui já faz uns quatro, uns seis meses já que tem esse desmantelho de água aqui, aí mesmo, minha conta aqui é 170 de água, e não tem um pingo d'água na torneira. Passa tempos e tempos pra chegar água aí na minha torneira, viu? É, meu amigão. Isso revota a gente aqui, porque não é brincadeira, não. Agora eu tomei banho com o quê? Porque eu peguei água da Kacimba pra tomar banho. Pra vir, meu amor, eu vou agora, eu vou agora... Que bicho é essa, hein? Eu vou agora tomar um banho, pegar um bronze que eu tô precisando, porque... Tomei sem roupa não, meu amor, o meu corpo é único, ninguém pode ver. Eu tô ali, ó, aproveitando aqui, o sol tá querendo aparecer. Não diga. Quero pegar um bronze e mostrar pra vocês como é que a galera daqui da rua toma banho. Bora-se embora comigo, cara. A rua Araponga é direto assim, eles ajeitam quando é noite a semana, tá do mesmo jeito. Ali na rua do sol só o que tem é buraco. É água direto às torneiras aqui, não tem água, não. A gente tá sem água, só bem fraquinho, fica pingando somente, não dá nem pra encher uma vasilha, não dá. Como é que faz pra conseguir água? Conseguir água a gente tem que procurar uma Kacimba, tem uma Kacimba ali na vagem, quando é deitado fica logo cheio. Vê no Fravinho, o sofrimento aqui como tá, já passou quatro carros da Copesa que eu vi e até agora ninguém parou pra dar uma pala. E eles passam olhando e vocês sofrendo aqui com esse desperdício de água, porque é o que é buraco, pra passar carro aqui é um sofrimento. Aqui é linha de ônibus, passa dois ônibus aqui, não tá passando mais não. Aí já tá prejudicando as pessoas pra ir pra escola, transporte, público, trabalho, tudo. Já tá, quebrou mola aí de ônibus. Fravinho é sério, o buraco aqui não tá grande, viu? Olha aí, Fravinho, pois é, essa água aqui, ó. Eu vou entrar aqui, menino. É sério, Fravinho. Velho, eu vou entrar aqui. É perigoso aqui, fio? Não. É não, né? Não. Pode sentar aqui, fio? Não. Pode, né? Não. Oh, não. Olha aqui, Fravinho, essa água aqui, ó. Fica aí, faz o favor, faz o favor. Arruma uma cuia pra mim, pra eu tomar banho. É, uma cuia. Olha aqui, Fravinho, essa água aqui, ó. É totalmente da Compesa, a água sendo desperdiçada, como você está vendo. E o sofrimento das pessoas aqui com o desperdício de água tá sendo grande. Cadê minha cuia? Foram pegar? Tô esperando a minha cuia pra tomar banho. Como você tá vendo, chegou um homem ali, que vai trazer minha cuia, bebê. Não diga. E aí, bebê, tudo bem? Me dá um banho, vai. Obrigado, bebê. Cuidado pra não matar meus piores afogados. A ambulância vai passar no buraco agora, gente. Vê o sofrimento pra essa ambulância passar aqui. Vê uma pessoa agora, ó, passando mal, tendo alguma coisa de ruim. Aí o sofrimento pra uma ambulância que chega até o ponto certo. E, ó, é esse sofrimento. Tá vendo, Fravinho? Tá vendo, pessoal? Tá vendo os espectadores? Sofrimento que é pra conseguir ter acesso à casa das pessoas pra poder ajudar que tá sofrendo. Cê tá aí, moleque? Cê tá aí? Vem, mocinha, vai. Arrasa. Oi. Tô me sentindo um gofinho aqui. Não diga. Então, agradecer a Compesa, né? Agradecer a Compesa por esse sucesso aí. E se faltar, não tomar banho, né? Já tem onde tomar banho. Já tem onde tomar banho, pronto. Os buracos da Compesa é esse. Diz uma coisa. Como é passar naqueles buracos ali com essa ambulância desse tamanho? É, fica muito difícil, né? E não ajuda. Caso quebrar isso, prejudica também a gente que trabalha, né? A empresa vai cobrar de quem? Da gente, como anda como feito doido, mas ninguém vê o caos aí, né? Né? Que tá no meio da rua e ninguém toma providência. Tu é solteiro casado? Hã? Eu sou casado. Então, ela é cachimbo mesmo ou é lente? É cachimbo mesmo. Caraca, ela é muito soltuda, né? Se não sei, eu acho que tá ela. Velho, é sério. Tchau. Obrigado, viu? Boa sorte. Cuidado com o buraco. Ei, qualquer coisa... Se eu passar mal, tu me socorre, hein? Não. Que tiro foi esse? Ah! Levanta, meu filho, é melhor. Tu vai me socorrer, não? Não. Meu amor, isso aqui já é uma cachoeira. Isso aqui já é uma barragem. Isso aqui já é uma sude. Isso aqui já é um rio. Isso aqui já é um barreiro pra vinho. Isso aqui já é uma cisterna. Pode não, meu amor. Eu vou entrar e tô no outro, gente. E aí, Fravinho? Eu tô entrando aqui. Fravinho, aqui é fundo, Fravinho. Não diga. Gente, aqui tem cobra. Gente, sim. Aqui tem o quê? Fravinho, o buraco aqui é triste. Velho, eu tô vendo um esgoto na minha frente. Mede o fôlego ou não? Hã? Vou medir pro mede o fôlego. Vai, segura aqui o microfone. Eu vou medir o fôlego pra ver quanto tempo eu aguento aqui embaixo d'água. Eu vou medir pro mede o fôlego. Tá bom? É melhor. Tudo bem, cara? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vai, Alân A gente bora, Alân Vai, devagarzinho, Alân Que bicho é essa, hein? Ah, obrigada, Alân Como vocês estão vendo? O Becker já desce de ver, né? Não diga Ó, lixo, a galera é como dar Por que vocês estão jogando lixo aqui, hein? Isso é errado Olha aqui, ó Lixo, buraco aqui Isso aqui é da Compesa, gente? É Aqui, para mim, um buraco, ó Vem uma criança aqui, ó Desgovernada, brincando, não vê Acaba caindo, quebrando uma perna, um braço, um dedo E se ferra por conta de quê? Dessa irresponsabilidade da Compesa Segundo os moradores Que a Compesa não tá cobrindo com as regras Com a regra, não Com o quê, gente? Oi? Peraí, deixa eu ir aí, tu Como é? Esperaí Com o quê? Com o quê? A Compesa não tá cumprindo com o seu papel Com o seu papel, né? É Gostei dessa tua brusa, bem pink Rosa Rosa, né? Rosa, choque Ai, amor Não tá descendo por quê? Por quê? Ai, com esse buraco aqui Ninguém quer botar um anemba aqui, não Tão tirando tudinho Quero buscar tudinho Tá vendo, Fravinho? Pode se bordar no seu aqui Vê-te, bora Olha aí, Fravinho Tá pensando que é só ir bonito? Que é só nas cataratas Que tem cachoeira? Aqui, Camarajib também Olha essa realeza Isso aqui, meu amor É a água da Compesa E eu tô aqui Dentro da água da Compesa Câmera Filma de onde vem essa água Gente, aqui é onde as pessoas pegam água Pra tomar banho, pra fazer comida, pra beber Pra namorar, pra tudo Aqui é onde tem a água Que sustenta as pessoas aqui, ó Que tão sem água Por conta desse vazamento aí da Compesa E eles vêm pra cá Trazem balde grande É uma fila de gente Pra vir pegar água aqui Então esse aqui é o único canto Que eles têm pra pegar água No Camarajib Qual o nome desse lugar aqui, gente? Na Viana Aqui no bairro Riana Oi? Riana, não? Oh, não Bairro Riana Oi? Viana Ah, no bairro Viana Aqui no bairro Viana, Fravinho E é isso, Fravinho Infelizmente Como vocês estão vendo Eu encerro por aqui essa matéria E que liguem pra saber Se tomaram providência Como é que tá esse resultado aí Porque o que eu vi Não tava bom não Então a Compesa Se responsabilize E Fravinho É com você aí no estúdio Eu encerro por aqui no bairro Viana Eu encerro por aqui no bairro Viana